Lição 32 Lição 32 Bem perto agora, hein? É, estamos chegando. É lindo! Muitas árvores, é um paraíso. É mesmo. Ei, você não vai me ajudar? Claro que eu vou te ajudar. Desculpa. Você vai ficar aqui um ano? Mas onde é que nós vamos ficar? Nós temos uma reserva numa pousada aqui. Pousada é um hotel pequeno. Exatamente. É um hotel pequeno. E o que estamos esperando? É longe daqui? Não, fica aqui perto. É uma pousada bonita, Paul. Então tá bom. Então vamos pegar um táxi? A ilha grande não tem carro, Paul. Fica tranquilo, que é bem perto. Graças a Deus. A gente pode entrar. E aí Obrigado.